Juliana tem 19 anos e há cerca de 6 meses vem lutando para conseguir uma vaga no mercado de trabalho Uma luta que deu certo, para ela, resultado de muito esforço Primeiro emprego Há quanto tempo você estava procurando? Há mais ou menos uns 6 meses E agora depois de contratada dá o melhor para ser efetivada, né? Isso mesmo O mesmo aconteceu com Gilney O jovem que está hoje com 21 anos vem batalhando por espaço e oportunidades desde o ano passado E de acordo com ele, foi aqui que teve a chance de fazer o seu melhor Eu saí do último curso de aprendiz que eu tive, o contrato Aí eu fiquei procurando, procurando, fui em vários lugares e não consegui A oportunidade que eu tive aqui, me chamaram, nem pensei, corri para cá logo Agora isso é importante dar o melhor para poder ser efetivado Isso mesmo, dar o melhor, ser efetivado e finalmente crescer um pouco mais na empresa Para o gerente desta loja, o mês de outubro é o início de um período onde as vendas crescem consideravelmente E é preciso reforçar o time de colaboradores, mesmo que eles não tenham experiência Até porque é preciso dar uma chance para quem está chegando agora A gente deu muita oportunidade a quem já tem experiência, mas também pegamos pessoas com primeiro emprego Porque assim, se não houver o primeiro emprego, não vai ter o segundo Então a gente tem que acabar essas coisas de, ah, só vamos dar emprego a quem tem experiência E quem nunca tem, como é que vai ter o primeiro emprego? Então nós abrimos a sessão, pegamos algumas pessoas, estamos preparando para colocar para trabalhar agora no final de ano E nós pretendemos ir com eles até o máximo E aqueles que estiver dando trabalho mais veterano, que precisar sair, saem e esses novos ficam De acordo com o presidente da CDL, a perspectiva de crescimento das vendas é algo natural nesse período Mas não é possível determinar valores para a quantidade de contratações do momento Até porque, com a mudança da lei trabalhista, surgiu um novo termo para contratos temporários Geralmente nós contratamos agora em outubro, novembro e dezembro Os empregos temporários são mais duradouros Mas em 2017, 2018, tivemos uma mudança na lei E acredito eu que isso possa dar uma certa modificação nas contratações Surgiram algumas condições que podem facilitar essas contratações E que isso deverá ter um resultado positivo para ambos os lados Que poderão ter os trabalhos intermitentes Não existe nenhuma perda de direito, como se ficou ventilando durante o ano passado todo Para essa nova modificação da lei trabalhista Além da vantagem de ser bom para ambas as partes Ele adianta para todos que estão buscando trabalho que continuem firmes Até porque, os que forem chamados para fazer serviços temporários Têm grandes possibilidades de serem efetivados É bom sempre lembrar que esses empregos temporários e os trabalhos intermitentes Eles dão essa oportunidade para as pessoas demonstrarem que estão aptas É bom ressaltar que a hora de você demonstrar que está capacitado É sempre esse momento de que você deixe essa segurança para quem está trabalhando Para que possa definitivamente lhe contratar Obrigado! 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 Obrigado!